Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje a gente tem uma notícia boa, mas é claro que as notícias boas sempre a gente olha com cuidadinho para ver para que lado ela está indo. Isso porque, diante de tanta instabilidade, seja no cenário doméstico aqui, seja no cenário internacional, muitas coisas estranhas acontecendo, apesar de que hoje, na segunda-feira, até o momento que eu gravei esse vídeo, a bolsa brasileira estava subindo, apesar de que o dólar estava subindo junto também, o que não é tão comum, geralmente quando a bolsa sobe o dólar desce, quando a bolsa desce o dólar sobe, é inversamente proporcional. Hoje, os dois estão subindo. Parece com a recuperação de Pequim e também com outros ajustes no cenário mais fiscal. Mas o que a gente está vendo de otimismo hoje, talvez parece que o Estado de São Paulo vai ajudar a salvar o Brasil de qualquer percalço que tivermos. Apesar de o boletim Focus ter colocado ali uma visão também otimista, uma previsão de aumento de PIB, da avaliação do PIB, agora a gente está vendo que São Paulo pode ser o Estado que irá nos ajudar a sair de qualquer pindaíba que puder aparecer. Isso porque agora nós ficamos sabendo que em apenas oito meses da nova gestão lá em São Paulo, em investimentos já foram contratados mais de 200 bilhões de reais. Você tem noção disso? 200 bilhões de reais é muita grana. 200 bilhões de reais é quase que um terço de toda a reforma da Previdência que foi feita no ano de 2020. Então vejam só o tamanho do volume de investimento internacional que está entrando. Aí você pergunta por que tanto investimento internacional está chegando exatamente ao Estado de São Paulo. É isso que a gente vai olhar agora em grande detalhe. Vou mostrar a vocês esse cenário e como isso pode ser encarado dentro da estrutura e do poder localmente aqui. São mais de 150 empresas que estão trazendo investimentos volumosos para o Estado de São Paulo. E aí a gente pergunta, o que está atraindo tanto? Na opinião do governador foi que eles conseguiram adotar ali políticas e medidas fiscais que estão consolidando dois aspectos fundamentais para uma empresa investir dinheiro num lugar, que é a segurança jurídica e a previsibilidade. É claro que sem isso ninguém vai investir fortunas num local. Você tem que ter previsibilidade e ter a segurança de que aquilo que foi acordado será efetivamente mantido. E ele disse que esses são os fatores determinantes para fortalecer a confiança dos investidores não só em projetos mais imediatistas de médio e curto prazo, mas projetos de longo prazo também. Dentre esses projetos, tem uma montadora de veículos da Toyota para a produção do novo veículo híbrido deles, e Flex também, investimentos de 1,63 bilhão de reais. O grupo Heineken também ampliando a capacidade da sua produção ali no estado de São Paulo. E a GWM também para a construção do novo complexo automotivo lá na cidade de Iracemápolis. Vai ter uma capacidade produtiva de 100 mil veículos por ano com a projeção de criação de 2 mil novos empregos diretos até o ano de 2025. Alguns já estão até dizendo que São Paulo vai salvar o Brasil. É claro que essa GWM também você sabe de onde que ela vem. E isso aí está dentro de uma nova estratégia, porque parece que o Dragão do Oriente agora, eles depois de estarem muito focados no investimento na sua própria infraestrutura local, infraestrutura essa que tem dado alguns problemas, já deu com aquela empresa Evergrande, aquele negócio de criar cidades gigantescas, mas depois de desmontar as cidades. Então a parte do investimento imobiliário ainda está preocupando lá em Pequim. Mas a gente sabe que agora esse que é o maior parceiro comercial do Brasil e de boa parte dos países do mundo hoje, a gente está falando do Dragão do Oriente, eles agora parece que estão mais preocupados não na sua infraestrutura, mas numa melhora do consumo interno. Para melhora do consumo interno eles têm que ter bons fornecedores. E parece que o Brasil agora está se transformando nesse grande novo fornecedor. E você sabe que uma população de mais de um bilhão e meio de habitantes, eles precisam ter ali muitos fornecedores para dar conta dessa demanda crescente. Então agora eles querem produzir não só bens, mas também alimentos a custo baixo. E é claro que o Brasil aí vai ser de grande importância para isso. Foi realizada nessa última quinta-feira, dia 24, uma reunião chamada Reunião Interministerial Preparatória para aquela que é a sétima sessão plenária da Comissão Sino Brasileira de Alto Nível de Concentração e Cooperação. A sigla é COSBAN. Ela foi realizada aí nessa última quinta-feira. Então parece que boa parte desses investimentos são investimentos lá do Dragão do Oriente. Por isso que eu falei para você que era uma notícia boa a gente ter 200 bilhões de reais em investimentos no Estado de São Paulo só nesses oito primeiros meses da nova gestão. Mas também a gente tem que saber quem está investindo e com que propósito, com que objetivo. Isso vai um pouquinho na contramão do que a gente tem visto na Bolsa de Valores brasileira. Você que acompanha o meu canal aqui, você que está atento ao noticiário, você sabe que os estrangeiros sacaram 462 milhões de reais na Bolsa de Valores só no dia 24 de agosto. Isso aí é um negócio preocupante. Por que eles estão sacando tanto dinheiro? É claro que isso envolve um aumento de juros norte-americano, porque fica mais favorável você investir nos Estados Unidos que investir no Brasil se os juros não estão tão díspares. É claro que aqui no Brasil a gente está com uma taxa de juros de 13,25% ao ano, enquanto lá nos Estados Unidos eles estão com, não me lembro exatamente quanto está hoje, talvez 5%, 6% ao ano de juros. Só que você fala, Daniel, mas o cara vai ganhar metade do que ele está ganhando no Brasil, vai ganhar nos Estados Unidos. Só que lá tem uma segurança jurídica maior. Então, às vezes vale a pena ganhar um pouco menos nos Estados Unidos, que é mais seguro do que um pouco mais no Brasil, onde a segurança não é tão sólida. Aí você fala, mas rebaixaram a categoria dos Estados Unidos recentemente, rebaixaram, mas eles ainda estão na segunda maior categoria. A gente, para chegar na categoria que os Estados Unidos estão, meu amigo, é quase uma missão impossível. Eu acho que vai ter que chamar o Tom Cruise para fazer essa missão. Agora, é importante a gente lembrar que o Ibovespa, ele está tendo aí uma situação estranha de saída de investimentos estrangeiros, porque essa categoria dos investidores estrangeiros já está com déficit de R$12,33 bilhões só no mês de agosto, enquanto o superávit foi para R$11 bilhões. Então, uma saída muito grande de investidores estrangeiros da Bolsa Nacional. A gente já perguntou aqui várias vezes, será que eles enxergaram alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar? Será que eles viram algum problema que a gente não conseguiu ver? Talvez não tenha nenhum grande problema. A grande questão seja exatamente esse aumento da taxa de juros lá fora. Agora, não só o Estado de São Paulo está tendo esse volume enorme de investimentos, mas a gente vê essa diferença. É interessante a gente olhar o Brasil com um país com dimensões geográficas continentais. E você vê que dentro do Brasil tem vários Brasis diferentes. e a gente vê que a gente tem regiões ali que gastam mais e produzem pouco e a gente tem regiões que gastam menos e produzem mais e acaba uma coisa compensando a outra. Mais ou menos aquela ideia da conta de luz. A conta de luz tem uma dinâmica muito curiosa, principalmente no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Se você pegar e destrinchar o que você está pagando na conta de luz, você vê ali uma quantidade enorme de impostos e uma quantidade enorme de taxa de compensação. Essa taxa de compensação é o quê? Significa que tem muita gente que consome luz, mas não paga e aqueles que consomem e pagam acabam pagando por aquele que consumiu e não pagou. O certo acaba pagando pelo errado, o adimplente acaba pagando pelo inadimplente. Então isso aí é sempre um problema. É igual aquelas competições de equipe, sabe aquelas corridas de equipe? Às vezes o cara faz o circuito ali muito rápido, corre muito bem, mas aí o outro colega da equipe corre devagar e acaba puxando tudo para baixo. A gente ainda tem esse grande problema, infelizmente, aqui, que às vezes alguns estados acabam financiando todos os demais. Seria maravilhoso se a gente conseguisse equalizar isso para não ficar pesado para ninguém. É igual aquela história, né? Se alguém não trabalhou e recebeu, alguém vai ter que trabalhar dobrado para poder pagar essa conta. E infelizmente é sempre assim que acontece, né? Desde os tempos antigos, Jesus não tinha pecado, mas acabou pagando pelo pecado dos outros, né? Parece que é uma dinâmica, infelizmente, comum e recorrente do planeta Terra. E a grande pergunta é, será que o Estado de São Paulo, com esses investimentos de 200 bilhões de reais, só em oito meses, vai salvar o Brasil? Ou, na verdade, ele vai financiar os outros estados que não têm aí uma política fiscal mais consolidada? Vai pagar a dívida dos outros estados? Essa aqui é a grande questão. Por isso que eu te falei que era uma notícia boa, que tinha um componente não tão bom assim, ali subjacente, ali por trás, ok? O que você acha disso? São Paulo vai salvar o Brasil? Ou, na verdade, vai... Esse volume de investimento, na verdade, só vai pagar o déficit dos outros estados? Diz aí para a gente o que você acha nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Exame todas as coisas que a gente tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdos exclusivos só aqui no nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho